Bem-vindos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje é dia de Chegou nas Bancas Eu estou aqui na Guilda Colecionáveis e você vai ver tudo que chegou logo depois da vinheta Então vamos dar uma olhada no que chegou aqui na Guilda Shang-Chi contra o Universo Marvel parte 2, na verdade é a continuação do primeiro arco que foi lançado na época do filme Edição especial do Quarteto Fantástico de aniversário, capinha cartão, fininha, vinte e poucos reais Eu não sei se eu mostrei no vídeo anterior, mas está aqui a Marvel Vest da Mulher Hulk São histórias pontuais para apresentar a personagem para novos públicos, né? De lançamento temos X-Men número 36 Essa está com as edições de Way of X estreando e Corp X, a Corporação X 35 já tem o review no canal Você já viu o review de Namor X-Men lendas, X-Men Quarteto Fantástico faz tempo já que saiu Aí daqui a gente vai pular para os próximos lançamentos Tem por exemplo a série nova do Superman Fronteira Infinita Tem inclusive aí com a capa variante O novo Superman, o filho do Clark Kent A edição da Fronteira Infinita, eu fiz review no canal A nova Liga da Justiça Estou com vontade de ler isso aqui, cara Alguém sabe? Mais alguns lançamentos em capa cartão Como a Saga do Batman número 11 Um Lugar Solitário para Morrer Tem aqui também o Saga do Batman número 10 Essa coleção tem vendido bastante Saga do Superman número 9 Saga do Superman número 10 A Saga do Superman número 1 Relançamento para quem não pegou no primeiro oportunidade Super lançamento da Panini A outra história do universo DC John Wheatley e Giuseppe Comunicoli Em um encadernadão capa dura 109 reais Isso aqui tem potencial para Muito em breve vocês verem o review no canal Poptopia Guerra Civil 2 A versão do Bendis Para aquele clássico da Marvel Que foi escrito originalmente pelo Mark Miller Marvels Mais uma minissérie no universo Marvels Aí pelo Kurt Busiek Essa é... Ela reúne as edições 1 a 5 Capa dura 59,90 Não sei muito sobre essa série Vou dar uma pesquisada se vale a pena Tem também Thor Tem os novos Vingadores Motim Tem outro lançamento aqui, ó Monstro do Pântano Novas Raízes Mark Russell Olha só, acho que é uma série nova As Sementes da Destruição Tem, ó, número 13 Essa coleção está indo longe Número 14 Chegou uma super edição especial A Turma da Mônica e Garfield Uma ediçãozinha aqui em capa comum O Lápis Mágico Uma Homem de Ventura Olha só, a Turma da Mônica também está Tendo um multiverso agora E eu já tinha feito o review no canal Mas está aqui o lançamento da editora Devir Cherches A Queda da Casa Dário E a Ascensão de Alexandre Se você quiser ver mais detalhes Está aí no canal o vídeo Outros lançamentos E mais informações Sempre aqui no canal Coptopia Semana que vem deve ter mais novidade Porque afinal Falar de V é sempre bom E a gente está sempre mostrando O que chegou nas bancas Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.